E com o feriado prolongado de carnaval, o fluxo de veículos aumenta na região. Por conta disso, a polícia rodoviária e as concessionárias que administram as rodovias já trabalham em esquema especial. O principal objetivo é evitar acidentes com mortes. Policial de olho, radar ligado. O carnaval chegou e com ele o aumento no fluxo de veículos nas estradas. Na região de Presidente Prudente, a concessionária que administra 440 km de rodovias estima um aumento de 25% no movimento em relação aos dias normais. Então, tem trabalho diferenciado na operação carnaval. Essa operação consiste em não fazer intervenções de manutenção ou implantação ao longo do corredor com o objetivo de preservar a segurança do usuário e a fluidez do trânsito. Essa restrição vai do dia 9 ao dia 10 até as 14 horas e do dia 13 até as 12 horas do dia 14 e quando é liberado os trabalhos na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária também está com um esquema especial para o feriado prolongado. O foco é a prevenção de crimes com abordagens minuciosas, como esta feita em um ônibus na rodovia Raposo Tavares. As autoridades esperam reduzir também o número de acidentes, principalmente com morte. Por isso, haverá atenção na fiscalização dos limites de velocidade, ultrapassagem local proibida, utilização de cinto de segurança e assentos especiais e ainda tem recomendação muito importante para os motoristas. Que saem em viagem descansados, não tentem vencer o sono, ele é insuperável. E também outra dica é que todos os ocupantes do veículo usem o cinto de segurança e também quando estiver passando no corredor e observar alguma obra, que dobre a atenção, acredite e respeite a sinalização implantada no local, mantenha a distância de segurança e não pare, porque isso traz um enorme risco de colisão traseira.